sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico mais uma questão meio polêmica cinco coisas que você precisa saber sobre a igreja congregação cristã antes de ir lá para congregar se você tem essa intenção esse vídeo não é para ofender pessoas mas é mostrar algum posicionamento meu acerca de algumas doutrinas da ccb muitas pessoas vão para alguns movimentos religiosos sem sequer conhecer sua doutrina por exemplo uma grande parte das testemunhas de jeová e do adventismo são ex-evangélicos que não conheciam a bíblia e caíram no papo destes grupos secretários essas duas seitas têm heresias consideradas destrutivas que podem tirar a salvação de uma pessoa embora a ccb que é a congregação cristã tenha alguns ensinos que são heresias mas não são todas heresias de perdição ou heresias destrutivas que podem tirar a salvação de uma pessoa a única heresia destrutiva que tem na ccb pelo menos no meu ver pessoal é o pecado para morte é a blasfêmia contra o espírito santo onde eles não sabem interpretar sobre isso e por isso muitas pessoas ao longo dos anos tiraram a própria vida e tem relatos anos recentes no tudo até ouvir esses dias uma mulher se matou porque adulterou e ela virou alcoólatra porque ela foi condenada e eu já vi diversos casos de suicídio de pessoas que foram condenadas por anciãos achando que não tinha mais perdão e esses anciãos que condenaram pessoas vão dar conta da alma de cada uma delas não vai ficar barato então são apenas erros de interpretação por não saber interpretar a bíblia e também por não estudar a bíblia por conta disso muitos têm a ccb como uma seita alguns dizem que não e a maioria diz que sim por conta de seus erros teológicos grotescos então muitos que pensam em congregar na ccb não conhecem suas doutrinas e seus erros de interpretação teológica então antes de você ir para lá eu vou mostrar aqui alguns erros doutrinários erros de interpretação que talvez você não sabia e muitos também não sabem eu vou mostrar aqui pelo menos uns 5 erros e vou refutar ela é uma religião exclusivista pelo fato de ter ensinos que só existem lá semelhante a testemunha de jeová o adventismo essas religiões têm ensinos que só existem lá por este motivo julgam necessário obedecer seus ensinos para ser salvo caso contrário seria uma opção seguir seus ensinos exclusivistas se outras religiões houvessem salvação sem seguir suas heresias exclusivas então não seria obrigado a obedecer né então por isso que eles dizem que para ser salvo tem que ser lá que obedecer as suas doutrinas mesmo que não tenha fundamento bíblico alguns ensinos da ccb e talvez você não sabia eles não reconhecem o batismo de outras igrejas devido a fórmula batismal exclusiva deles tem também o uso do véu o ósculo não não dão dão dízimo saudar com a paz de deus e não com a paz do senhor agora o segundo depois do exclusivismo vamos falar sobre o pecado para a morte este ensino é o mais mortal de todos é uma das piores heresias entre todas as heresias entre religiões exclusivistas é a única né que que condena a pessoa onde muitos já tiraram suas próprias vidas pensando que não tinha mais perdão muitos viraram alcoólatras muitos entraram em depressão por causa dessa religião ensinar esse tipo de ensino errado por não saber interpretar a bíblia muitos de lá da ccb classificam o adultério e a fornicação como pecado para a morte Jesus perdoou a mulher adulta Deus perdoou o adultério de Davi o rapaz da igreja de Corinto que cometeu fornicação com a sua madrasta tinha perdão 1 Corinto 5 do 1 até o 5 Paulo disse seja entregue a satanás para a destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do senhor ou seja e entregou ele ao sofrimento nas mãos e nas influências do diabo para que o sofrimento fosse salvo no dia do senhor então fica claro se você for lá e adulterar ou ter relação sem ser casado fornicação você vai ser condenado 1 João 5 16 se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte orará e Deus dará vida aqueles que não pecarem para a morte então veja bem aqui diz pecado para a morte e pecado que não é para a morte pecado para a morte é aquele que não há arrependimento ou a pessoa se apostatou e nega a fé depois de ter sido transformada por Deus regenerada ter recebido o espírito santo ter conhecido a palavra de Deus e hoje ela nega nesse caso o espírito santo se afastará da pessoa de forma definitiva num tempo que só Deus sabe e esta pessoa entrará num estado irreversível João 16 8 diz que é o espírito santo que convence a pessoa do pecado se o espírito santo se afastar da pessoa ela entrará numa situação irreversível entrará num caminho sem volta não existe pecado sem perdão um pecado específico específico que não tenha mais perdão o pecado para a morte bem como a blasfêmia contra o espírito santo não é um pecado específico mas um estado de um coração endurecido onde o espírito santo se afastará da pessoa não existe um pecado tal esse aqui não tem perdão blasfêmia é insulto todo pecado ofende o espírito santo mas o assunto não é esse aqui não vamos dar ênfase para não prolongar o vídeo agora o terceiro é o batismo nas águas batismo nas águas e eles dizem que o correto é em nome de Jesus Cristo te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo enquanto em algumas igrejas eles dizem eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eles dizem que esta não é a forma correta não pode dizer eu te batizo mas te batizo não pode pôr o eu na frente então eles dizem que se dizer eu te batizo é a carne que opera e o homem se põe na frente de Deus mas dizer te batizo ou eu te batizo dá na mesma pois se refere a mesma pessoa é um erro grotesco de interpretação bíblica e de português também se for assim o batismo de Jesus não valeu porque João Batista disse eu vos batizo com água Mateus 3 verso 11 não apenas o de Jesus mas todos os que foram batizados com João Batista não valeu se fosse assim dizer eu te batizo ou te batizo é a mesma pessoa então é um erro de português eles não souberam português e é um erro de interpretação bíblica por falta de emeneutica por falta de estudar a bíblia vou dar mais um exemplo a ceia do Senhor e o batismo são duas ordenanças instituídas por Cristo para a igreja na dispensação da graça a qual nós pertencemos Jesus deixou duas ordenanças o batismo nas águas e a ceia não salva são coisas que não salvam mas acompanham o salvo não é nenhum meio de salvação são coisas que só tem valor e significado para quem é salvo para quem é perdido o batismo não vale nada e a ceia não vale nada não tem valor nenhum agora o quinto o véu o véu era usado também em público e não somente na igreja como sinal de respeito a mulher cobria a cabeça nos templos de Paulo como sinal de modéstia e subordinação ao marido e como sinal de dignidade de acordo com a cultura o véu significava que ela deveria ser respeitada como mulher sem o véu elas não eram respeitadas pelos homens isso envolve a questão cultural era cultura quer ver? em Gênesis 24 e verso 65 ela diz que Rebeca se cobriu com o véu quando viu que vinha vindo o Senhor do seu servo cobriu com o véu agora mais um exemplo de questão cultural agora vou citar um exemplo contrário em Gênesis 35 18 ela diz que Judá quando viu a mulher a deu por prostituta porque tinha a cabeça coberta com o véu é uma questão cultural inversa numa a prostituta usava o véu e na outra não usava o véu o véu não é nenhum meio de salvação uma pessoa não poderá ser identificada como salva porque tem o véu na cabeça existem coisas que foram dadas para o salvo mas não como meio de salvação como o batismo e a ceia por exemplo são coisas que só tem valor para o salvo para o ímpio não tem valor nenhum e nem significado são coisas que acompanham o salvo mas não salvo é uma confusão de 1 Coríntios 11 que eles não não sabem interpretar e lá o verso 14 e 15 ela diz que Deus deixou o cabelo no lugar do véu ela diz que é desonra para o homem ter cabelo crescido mas a mulher é honroso porque Deus deixou o cabelo no lugar do véu então Deus substituiu o véu de pano pelo véu natural que é o cabelo temos a certeza que a mulher deve ter cabelo crescido em relação ao homem de tal forma que haja distinção entre eles e que seja notada a diferença se referindo ao uso do véu após isso não foi mais citado nem falado acerca disso Paulo ordenou que as mulheres usassem o véu mas depois Paulo disse que o véu de pano foi substituído pelo cabelo que é o véu natural alguns dizem a tradição que naquele tempo as prostitutas raspavam a cabeça então quando elas se convertiam Paulo mandou que usasse o véu até que o cabelo crescesse é uma das sugestões é uma das hipóteses mas nada disso é meio de salvação nem véu nem ósculo batismo são coisas que acompanham o salvo mas fazer qualquer coisa dessa em pecado não vai adiantar nada é isso aí então foi um vídeo respeitoso não faltei com respeito se gostou dá um joinha que não custa nada se não for inscrito se inscreva e até a próxima tchau 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 tchau